Para continuar essa conversa sobre cinema e literatura, recebemos o cineasta Frederico Machado, que dirigiu a trilogia dantesca, uma espécie de cinema em homenagem à obra do seu pai, o poeta Nauro Machado. Frederico, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer. Você dirigiu três filmes, que é o Signo das Tetas, As Óptidas da Água, e O Exercício do Caos, que tiveram inspiração muito forte na obra do seu pai. Como é que foi, transpor, receber essas influências literárias e transformá-las para a tela, levá-las para a tela do cinema? Eu tive a sorte de ter sempre, já... Desde cedo, saber realmente o que eu queria fazer. Eu queria fazer cinema mesmo, desde criança. E tive a sorte de conviver realmente com dois artistas, que foram o Nauro Machado e Arlete, na Vila da Cruz, que são meus pais, meu pai e minha mãe. Então, desde cedo vendo eles escreverem, desde cedo querendo fazer cinema, e sempre lendo muito, lendo muito, ouvindo muita música. Fui para o Rio, muito novo, com 11 anos de idade. Quando voltei aos 26 anos, já tinha feito filosofia no Rio de Janeiro, voltei realmente para a cidade com o objetivo de fazer cinema. Naquela época, o cinema em São Luís era muito pouco produzido. Tinha realmente algumas pessoas que lutavam muito para realizar, como Euclides Moreira, como Moreiro Santos. E eu voltei para fazer um cinema no Maranhão. E a primeira obra que me deu vontade de fazer, de fato, foi um livro que minha mãe tinha acabado de lançar, que foi o Litania da Velha. A transposição foi bem tranquila, porque ela foi muito presente em todo o processo de filmagem. Fez o roteiro junto comigo, produziu o filme. Como mãe mesmo, filho único, paixão de fazer, e vendo realmente que o filho estava querendo fazer muito. Deu super certo, o Murilo Santos fazendo fotografia. O filme foi exibido em quase 20 festivais, ganhou mais de 10 prêmios, foi muito considerado. Foi 35 milímetros, que era realmente um modo muito mais difícil de fazer cinema. E voltei para a cidade e acompanhei a peregrinação dos dois na cidade. Então, meu pai é um poeta muito... Realmente era um poeta maldito. Ele bebia muito, era alcoólatra, mas tinha uma obsessão com a arte dele, com a poesia. Ao mesmo tempo que ele bebia muito, era alcoólatra, ele era muito carinhoso com as pessoas do povo, muito carinhoso com a família toda. E tive uma relação muito tranquila com meu pai e com minha mãe desde sempre. E vendo realmente aquela poesia do meu pai, que as pessoas diziam ser muito herméticas, muito difícil, na realidade era uma poesia muito visceral, com o próprio cinema que eu queria fazer. Então, me basei realmente na poesia do meu pai nesses primeiros anos de carreira. Demorei de 97 até 2006 para fazer meu segundo longa-metragem. E a segunda obra justamente foi Infernos, que é um filme em homenagem experimental, filme híbrido, na realidade, sobre a poesia do Nauro, sobre o próprio Nauro Machado, que realmente a partir daí eu me embrirei mais, na vida cinematográfica. Depois do Infernos também, que foi um filme que circulou bastante, fiz o Velocificado, que é outra obra adaptada, baseada no Biratã Teixeira, no conto do Biratã Teixeira. E depois comecei a fazer os longas-metragens, depois de quase 15 anos trabalhando com curta e com vídeo. O primeiro longa, Os Existos do Caos, foi o primeiro longa de uma trilogia que ainda não está finalizada. Começou com Os Existos do Caos, teve depois o Síguimo das Tetas, e está finalizando agora com O Optas da Água. Essa trilogia é baseada toda na obra do Nauro Machado. Chama Trilogia Dantesca, que tinha muita ligação com o próprio tema de Dante, o próprio tema infernal, paraíso, purgatório, inferno, que é próprio da poesia do Nauro. A poesia do Nauro é muito embrenhada em três temas, o aspecto existencial da vida, a questão do Deus, a questão religiosa, a existência de Deus ou não, e o sexo também como uma particularidade do sexo envolvida nessa própria vida, que se dá através da poesia no Nauro e através do meu cinema. Você disse que as pessoas consideram a poesia do Nauro Machado difícil, ser mêutica, mas o fato também de ser poesia, de ter esses temas, como você falou, de brincar com as palavras, também permite que o seu cinema fosse mais experimental? As coisas que você traz, essa teatra alimentar? Acho que sim, acho que sim, acho que também muito pelo cinema que eu vi quando criança e quando adolescente, quando eu atingi a idade adulta. Na realidade, eu sempre gostei muito do cinema autoral, que é um cinema realmente que necessita mais da complementação do público, de pensamentos diante da própria obra que está sendo vista e analisada pelo público, pela crítica. Eu acho que a poesia do meu pai também é assim. Então, é uma poesia muito complexa, muito bonita e que necessita, de fato, de uma complementação. Eu acredito muito no cinema como isso também, como essa obra aberta ao público e ao próprio espectador. Eu acho que o cinema tem uma arte muito própria e muito ampla. É uma arte que envolve literatura, é uma arte que envolve pintura, é uma arte que envolve música, é uma arte que envolve matemática, é uma arte que envolve ritmo. Então, realmente, é uma arte que pode atingir muitas pessoas. Justamente por ter abrangência em todas essas linguagens artísticas. Então, tem que ser feito de maneira realmente séria e com a proposta. Por isso, muito valor que dou para o meu pai, porque ele viveu de modo único. Meu pai era poeta. Ele não trabalhava com outra coisa. A profissão do meu pai foi poeta, de fato. Desde os 12 anos de idade, quando meu avô faleceu, que realmente ele começou a beber e começou a escrever, desde os 12 anos de idade até os 80, quando ele faleceu, ele viveu poesia. Então, eu queria fazer isso com o cinema mesmo também, porque realmente eu tenho uma paixão muito grande com o cinema e com a arte, de modo geral, não só com literatura. Meus filmes são muito musicais também. Eu tenho uma ligação muito forte com música. Tanto o Arlete Nogueira quanto o Nauro Machado, eles também participaram ativamente na produção dos seus filmes. Como é que foi essa participação deles? Sim, o Arlete com bastante força no primeiro curto, o Litania da Velha, e depois sendo muito crítica com meus outros filmes. O filme que ela gosta mais, meu, é o Litania da Velha, que é o primeiro e é o base a obra dela. E meu pai, no inferno, se entregou bastante, confiou totalmente em mim. Eu fiz um filme que, para muitos, é uma obra sociológica, até, sabe, sobre relação de pai e filho. Como se dá essa relação de pai e filho? Porque realmente é uma... Eu tenho... As pessoas que convivem comigo não acreditam muito na relação tão amorosa, tão carinhosa que eu tive com meu pai. E vi meu pai 20 dias bebendo e caindo no chão, ia pegar ele, ia voltar, e aceitava totalmente isso. E para mim era um orgulho saber que daquele alcoolismo vinha a obra poética dele, porque ele parava de beber e escrevia depois. Então, eu respeitei muito isso e até idolatrei isso, inclusive, nele. Essa possibilidade de conviver com a droga, né, e sair dessa droga com uma criação artística tão visceral e tão forte. E meu pai sempre me acompanhou muito nos cinemas, quando eu era criança e jovem, até adulto, na fase adulta. Eu fui muito para o cinema com meu pai. Meu pai, logicamente, ele não participou dos meus outros filmes, somente no signo das tetas, que ele trabalha como ator, mas foi uma participação de um dia apenas. Ele não acompanhava a feitura dos roteiros, ele não acompanhava a feitura do filme, a montagem, o processo de montagem. Ele tirava a liberdade. Total. Total, assim, a ideia da trilogia ele recebeu de bom grado, mas não fez, não criou nada comigo nesse processo. E eu fiz essa trilogia mais por conta de valorizar e divulgar a poesia do Nauro. O Nauro Machado, eu digo isso com maior honestidade, com uma felicidade, assim, a obra do Nauro Machado hoje a nível de Brasil, internacional, é mais conhecida por causa dos meus filmes. Então, o cinema é muito mais fácil chegar ao povo e ao público do que a obra literária. Isso é uma felicidade muito do filho para o pai, assim, questão do filho para o pai. Você acha que foi mais fácil, mais difícil fazer um roteiro adaptado ou fazer um roteiro original? Que é mais fácil. É, por o meu cinema ser tão híbrido e aberto, na realidade, o primeiro roteiro que eu fiz, tirando Litânia da Vida, velha, roteiro escrito na pré-produção, o primeiro roteiro que eu fiz foi na Perina da Aurora. Antes, eu não tinha feito roteiro nenhum. Meu processo de roteiro é bem diferente desse roteiro tradicional que é de uma escola de Americana, de Seedfield. Ele não é um roteiro totalmente decupado. Ele não tem sequências, não tem cenas, não tem diálogos pré-elaborados, preparados para filmar. Órbitas da Água teve, Lampereandora teve, mas antes desses dois eu nunca tive isso, exceto no Litânia da Velha. O Inferno, Velocificado, o Velocificado, o Exercício do Cálcio, o Inferno da Estrela, foram todos roteiros de sensações. Então, eu imaginei um filme com uma sensação que eu queria colocar em determinada sequência, passava isso para os atores. Na preparação, na pré-produção, na preparação do elenco, nos ensaios do elenco, a gente descobriu o filme que queria fazer. E no processo de produção também. E no processo de montagem também. Então, o filme é um processo realmente de construção até chegar na visão do espectador que também vai criar o seu filme. Então, não foi, não tem um vínculo mais difícil ou menos difícil. Na realidade, são processos de construção junto com a equipe e com o elenco daquilo que eu quero levar para a obra, baseado em uma obra literária. A gente sempre respeita muito a obra literária porque é um princípio do que foi gerado, esse filme, mas com também essa liberdade de criar alguma coisa diferente. Porque o cinema não é uma construção exatamente igual à literatura. E não dá para comparar também literatura e cinema. São obras distintas. Acho que o cinema pode ser adaptado, pode fazer um filme adaptado de um livro, pode fazer um filme adaptado de uma música, pode fazer um filme adaptado de uma pessoa. A realidade é uma adaptação, mas é uma obra totalmente distinta. É, Frederico, só para finalizar, na literatura discute-se muito hoje do livro, o objeto livre, se ele vai continuar, se ele vai ter ainda relevância no futuro. E a gente está aqui numa locadora, que muitos dizem para que uma locadora ainda, nesse paralelo. Para que uma locadora pensando assim, ah, o objeto livre, ele ainda é útil no futuro? Eu acho que sim. Eu tenho Kindle, eu tenho quase 3 mil livros meus mesmo. Eu continuo sendo leitor voraz. Eu leio digital, mas leio realmente papel físico. E eu acho que não dá para distinguir também uma coisa da outra. As duas coisas são importantes. E a gente não pode realmente parar esse futuro. Tanto é que o digital está aí para o cinema também. E o processo de filmagem é muito mais simples hoje. Mas eu acredito que tem espaço sim e vai ter sempre para a obra física, para o DVD, para você pegar esse objeto físico e ler o encarte e conversar com a pessoa que está alugando o filme para você. Essa troca pessoal de experiência pessoal é sempre importante para a arte. Então eu acho que realmente essa necessidade e essa possibilidade de ter livros físicos e filmes, DVDs e músicas, CD, eu acho que é importante para ter um registro maior dessa obra. Porque ele fica muito abstrato só no mundo virtual. Eu acho que o objeto físico dá uma personalidade. Por isso que tem a arquitetura, por isso que tem arquitetos fazendo prédios diferentes, por isso que tem fazendo casas diferentes. A gente tem necessidade de decorar uma casa por conta disso também. Porque na realidade é como a gente se porta para o mundo. É uma digital da gente. As pessoas se camuflam muito atrás da internet, se revelam de maneira errada para a internet. Então esse mundo físico é importante também. Por mais que eu fosse falam mentiras aqui, abobrinhas, tem uma marca minha que não dá para mentir. É meu gesto, minha posição de corpo, minha voz. Então isso eu acho que também é mundo, é a fiscalidade, como se comportam. Então isso eu falei muito a viagem. Muito obrigada para me expostar e ficar hoje caliente. Tá, obrigado mesmo. Desculpa aí as loucuras. Foi ótimo. Tá. Bom, muitas pessoas quando surgem esses filmes que saem de coleção de filme, de trilogia e tal, as pessoas falam ah, não tem nada a ver com filme. Mas literatura e cinema são duas artes completamente diferentes. Tipo, por exemplo, o livro que eu trouxe para o Conceito, o livro é uma obra-prima e o filme também é uma obra-prima, mas os dois não se conectam assim, tipo, ah, o que está no livro está exatamente no filme. Não, o roteiro é uma forma de literatura também, mas não tem nada a ver com, tipo, romance e tal. Então a literatura do cinema, digamos assim, seria o roteiro, mesmo sendo uma coisa assim técnica, sabe? São coisas completamente diferentes, mas óbvio, as pessoas vão para o cinema com a expectativa de nossa, eu quero ver um filme para lembrar do livro. E isso vai acontecer, mas não com a expectativa das pessoas, porque nunca vai ser exatamente igual. São duas artes diferentes. O que sempre acontece, na verdade, é eu encontrar o filme aleatoriamente, sabe? O Gli Preconceito foi a mesma coisa. Eu li o livro também tinha, acho que uns 15 anos, quando eu li pela primeira vez, e tipo, ano passado que eu fui ver que tinha um filme, sabe? Então assim, eu gosto meio que pegar as coisas de surpresa. É engraçado falar isso, porque geralmente quando eu li o livro, eu monto o filme na minha cabeça. Tipo, eu pego pessoas do meu dia a dia, tipo, amiga minha, tia minha, ou até mesmo a cantora que eu gosto, e vou adicionando os personagens. E quando eu chego no filme, eu fico, caraca, é assim que o diretor fez. Porque, assim, obviamente são pessoas diferentes, são profissionais diferentes. Então, toda tipo de, toda forma de expressão vai ser de uma maneira diferente. Então, quando eu vou ver um filme de um livro, por exemplo, eu já espero a expectativa, tipo, do profissional do cinema, tipo, do diretor, do roteirista e tudo mais. É muito difícil você adaptar uma obra de 600 páginas no roteiro. É muito difícil você condensar uma história tão completa e complexa, tipo, em duas horas, um livro que você leva, tipo, meses pra ler, entendeu? Pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma de suas filhas. Caro Mr. Bennet, disse-lhe um dia a sua esposa. Já ouviu dizer que Netherfield Park foi alugado, afinal? Mr. Bennet respondeu que não sabia. Pois foi, assegurou ela. Mrs. Long acabou de sair daqui e me contou tudo. Mr. Bennet não respondeu. Afinal, não deseja saber quem é o locatário? Gritou a mulher, impaciente. Você é quem está querendo dizer, então faça nenhuma objeção a isso. Esse convite foi suficiente. Pois, meu caro, você deve saber que Mrs. Long disse que Netherfield foi alugado por um rapaz de grande fortuna, oriunda da Inglaterra, e que, além disso, ele chegou segunda-feira numa elegante caleça e fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que entrou imediatamente em negócio com Mrs. Morris. Mrs. Long falou também que ele entrara na posse do prédio antes do dia de São Miguel. Alguns dos criados devem chegar lá na próxima semana. Uma câmera na mão e um livro na cabeça. É assim que muitas histórias literárias são levadas para o cinema. E aqui nas telonas, a narrativa é adaptada para transformar o que é escrito em sons e imagens. Então, a nossa dica de hoje é que você leia um filme e veja um livro. O Entre Letras fica por aqui, mas a gente continua o nosso projeto de leitura conjunta no canal do YouTube da TV UFMA. A gente se vê por lá. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!